Olá, espectadores e espectadoras da nossa TV Senado. Olá, meus amigos, colegas, senadores e senadoras, membros da Casa da Federação, casa essa que representa igualitariamente todos os estados e que tem por dever defendê-los, independentemente dos seus governantes de plantão, sejam eles rivais, sejam eles aliados, sejam eles ideologicamente afinados ou não, sejam eles dos nossos partidos ou não. Nós fizemos história ao aprovar uma ajuda financeira emergencial relacionada com a Covid-19. Estamos, como vocês sabem, numa pandemia em meio a uma luta contra o coronavírus e teremos outras pandemias pela frente. Pandemias que nos colocam desafios que não têm previsão em orçamento, que não têm previsão em tecnologia e não têm previsão nem mesmo nos procedimentos do nosso dia a dia. Todo o discurso que nós ouvimos historicamente sobre a incapacidade do Estado de aguentar determinadas políticas públicas e de ajudar pessoas que precisam, em detrimento de outras que não precisam, foi por água abaixo com uma pandemia como essa e eu espero que essa seja a grande lição que nós tenhamos a partir de agora. O fato é que, mesmo assim, o governo federal tentou, transformando o plano Bansueto, aquele plano que era para o ajuste fiscal dos estados, em um plano emergencial de enfrentamento ao Covid, tentou impor condições e conseguiu em alguns casos. No entanto, esta capacidade de conciliação, esta capacidade de trabalhar em duas instâncias, entre o Senado e a Câmara, nos fez preservar ao máximo a capacidade de absorver essa ajuda e que os governadores e prefeitos possam utilizá-las de maneira racional e de maneira a atender aos anseios das populações que votaram neles. Porque não há de se conceber, em primeiro lugar, uma ajuda humanitária, uma ajuda para uma crise sanitária que encerre nela mesma condicionantes. A união para socorrer o Estado ou o município, que são partes da federação, como ela, essa é a trindade do Estado brasileiro, ela é indissociável. Municípios e Estados são partes, membros, como esses nossos dedos, a nossa mão, a nossa perna, o nosso pé, o nosso fígado, da federação. Matar ou deixar morrer um Estado ou um município por inanição financeira é deixar gangrenar e morrer um dos seus órgãos vitais. Então, não faz sentido essa contrapartida. No entanto, discutimos, deliberamos e conseguimos superar essa fase. E aprovamos uma ajuda importantíssima. E fizemos história como senadores e senadoras, como deputados e deputadas, principalmente porque partiu do Congresso Nacional esta ajuda da mesma forma que foi com o auxílio emergencial. Também partiu do Parlamento Brasileiro a iniciativa de criar e implementar uma ajuda para que as pessoas se preservassem e ficassem em casa ou, pelo menos, fossem fazer o essencial apenas fora e tivessem a segurança de uma receita principalmente para os mais desalentados, aqueles que ficaram de fato à deriva com a consequência da crise sanitária, que é a econômica e é o social. Então, felicitar a todos nesse momento por ajudar os estados e municípios numa hora tão necessitada e dizer que aquele ajuste fiscal que ficou lá atrás, que era conhecido como Plano Mansoeto, terá que voltar à pauta porque esta ajuda tem a ver com o coronavírus. Não tem absolutamente nada a ver com a ajuda fiscal que estávamos discutindo antes. Então, haveremos que nos ver de novo num plenário virtual ou num plenário presencial para tratar desse assunto. Plano Mansoeto, Rede Vivo, pelo menos até agosto teremos que ter novamente um olhar sobre esse assunto. Um abraço a todos e todas.